E as pessoas podem acompanhar a quantidade de remédios, testes, ventiladores pulmonares e outros insumos distribuídos a cada estado. A plataforma eletrônica LocalizaSUS ajuda a dar transparência aos gastos públicos durante a pandemia. A ferramenta traz também informações sobre o número de leitos habilitados em todo o país. O site é o localizasus.saude.gov.br. A plataforma centraliza as informações sobre a Covid-19 no Brasil. Por exemplo, se o interesse for buscar dados sobre número de casos e óbitos, basta clicar no ícone e ter acesso às informações do Sistema Único de Saúde. Também é possível saber o número de leitos para tratamento da doença nos diferentes municípios brasileiros. Outros dados disponíveis são sobre o total de respiradores distribuídos, de medicamentos e a disponibilidade de profissionais de saúde para tratar a doença. Se trata de um ambiente informacional, onde você consegue dar uma capacidade analítica aumentada para os gestores em todos os níveis. Você consegue dar publicidade às informações do Ministério, das suas diversas dimensões para os nossos principais clientes, que são os gestores municipais e estaduais, os órgãos de controle, a imprensa e o cidadão. Tchau!